Oi, pessoal! Esse é o podcast Livros que Amamos, onde eu, Denise Gomes, conto algumas das histórias que passam lá pelo blog e fazem sucesso aqui em casa. O livro de hoje conta a história do passarinho azulão, que há muito tempo esqueceu como voar, cantar e brincar, e vive na parte mais escura da floresta. Até que um dia, a passarinha amarela chega. Aos pouquinhos, a amarela se aproxima de azulão. E com paciência e bondade, passo a passo, tudo muda. O livro se chama Blue, escrito e ilustrado por Britta Teckentrop e ainda não publicado no Brasil. Quem traduziu para mim foi novamente a Natália Fonseca, minha salvadora, e eu adaptei especialmente para esse episódio. Quem apresenta o episódio de hoje é a Lívia, que me mandou um áudio maravilhoso. Falou super bem. Lívia, muito obrigada pela sua participação. Um beijo enorme. E vamos lá ouvir o que a Lívia tem a dizer? Oi, pessoal! Meu nome é Lívia, eu tenho oito anos e eu moro em Maringá, Brasil, e eu sou fã do podcast da Denise Gomes. O nome do livro que eu vou apresentar hoje é azul. Vamos escutar? Azulão vivia na parte mais escura e profunda da floresta. Um lugar onde os raios de sol nunca alcançavam o chão. Azulão desejava sentir o calor do sol em suas pernas, mas há muito tempo ele não se lembrava mais como voar. Ele se empoleirava nos galhos mais baixos da grande árvore, sozinho nas sombras. Os outros pássaros não visitavam mais Azulão. Brincavam juntos sobre o topo das árvores, sem nunca descerem para perguntar a Azulão se ele gostaria de se juntar a eles. Azulão não é mais divertido, eles gorgolejavam. Ele só fica lá quieto o dia todo, ele nunca quer brincar. Até mesmo Azulão se esquecera como era planar e dar arrasantes no céu com os amigos. Certa tarde, chegou um novo pássaro flutuando pela floresta. Aonde quer que ela fosse, deixava um rastro de luz dourada e onde ela pousava, flores verdes começavam a brotar. Amarela pousou para descansar no galho mais alto da grande árvore. Lá embaixo, ela viu Azulão, na escuridão. Olá, ela disse gentilmente. Eu sou a Amarela. Mas Azulão não disse nada. Ele não podia ouvi-la. Amarela observou Azulão por toda a noite, enquanto cantarolava sua suave canção. Na manhã seguinte, Amarela pulou para um galho mais baixo, um pouquinho mais próximo de Azulão. A canção suave de Amarela enchia a floresta. Azulão ainda não estava pronto para conversar, mas Amarela podia esperar. Ela tinha todo o tempo do mundo. No primeiro dia, Azulão nem se deu conta da presença de Amarela. No segundo dia, ele podia ouvir uma canção distante. No terceiro dia, ele olhou para cima, rapidamente. E, um dia de cada vez, o mundo ao redor de Azulão começou a mudar. Finalmente, Amarela pousou bem ao lado de Azulão. Ela se aproximou e tocou gentilmente em sua asa. Azulão começou a sentir um quentinho por dentro. E, pela primeira vez em muito tempo, abriu o bico e começou a cantar. Nas semanas que se seguiram, um novo som passou a encher a floresta. O gentil cantarolar de dois pássaros. A canção mais linda que se pode imaginar. Uma canção de esperança, que chegava até o alto das árvores. Até que chegou o dia em que Azulão estava pronto para abrir as asas e chegar ao céu. E aí, gostaram da história? O livro de hoje se chama Blue. Escrito e ilustrado pela Brita Teckentrop. E ainda não publicado no Brasil. Quem traduziu para mim foi a Natália Fonseca. E eu adaptei especialmente para esse episódio. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Me siga lá nas redes sociais. Eu estou no Instagram. Arroba BooksWeLoveUnderline. Livros que amamos. E também no YouTube. Me mande uma mensagem. Dá um alô. Compartilha com todo mundo para que essas histórias possam chegar cada vez a mais crianças. E fiquem ligados, porque semana que vem sai uma nova história. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!